Imaginem que estão a viajar por um mundo de fantasia e querem chegar aqui acima ao castelo para salvar uma princesa, ou príncipe, ou qualquer outra pessoa. Mas para lá chegar, tem de atravessar este rio. Não dá para atravessar a nado. São águas muito agitadas, por isso tem de atravessar esta ponte. Ao aproximarem-se da ponte, aparece-vos este gigante. Aqui está o gigante. E diz, Ao olharem com mais atenção, reparem numa placa que diz Portagem de 5 euros para atravessar a ponte. Infelizmente não trazem dinheiro nenhum no bolso. Então o gigante diz, Nesse caso não podes atravessar. Mas vocês respondem, preciso mesmo de chegar àquele castelo. Então o gigante diz, Bom, tocaste-me o coração. Em vez de me pagares 5 euros, dou-te a oportunidade de resolver um enigma. E o enigma é o seguinte. Estou a falar como se fosse um gigante. Sou um gigante rico, porque cobro 5 euros a cada pessoa que quer atravessar a ponte. E na verdade, só aceito notas de 5 ou 10 euros. É curioso que aceitem notas de euro neste mundo de fantasia. Mas vamos assumir que isso era verdade. Eu, o gigante, só aceito notas de 5 e 10 euros. Como é evidente, se me pagarem com uma nota de 10, dou 5 de troco. E sei, porque conto dinheiro diariamente, eu sou poupado, que tenho um total de 900 notas. Vou escrever isso. Tenho um total de 900 notas. Um total de 900 notas de 5 e 10 euros. E ele acrescenta. Como sou um querido, dou-te mais uma informação. Diz. Se somarmos o meu dinheiro todo, que está todo em notas de 5 e 10 euros, o valor de todas as notas de 5 e 10 euros que eu tenho, eu, ou seja, o gigante, é de 5.500 euros. Sou um gigante rico. 5.500 euros. O enigma é o seguinte. Qual é o número exato? Se derem uma resposta errada e não conseguirem responder em 10 minutos, ele empurra-vos para o rio. Ou faz-vos alguma coisa terrível. Qual é o número exato de notas de 5 e 10 euros que eu tenho? Eu, o gigante. A primeira coisa em que quer que pensem é, será que este problema tem solução? É que se não tiver, o melhor é correr o mais depressa possível para bem longe. E eu digo-vos que sim. O problema tem solução. Pensemos em termos algébricos. Para isso, vamos definir algumas variáveis. As variáveis que vou definir dizem respeito àquilo que queremos determinar. E o que queremos determinar é o número de notas de 5 euros e o número de notas de 10 euros que temos. Vamos lá definir variáveis. Vou usar C para 5. Assumamos que C é igual ao número de notas de 5 euros. Notas de 5 euros que temos. E vou usar o mesmo critério para as notas de 10 euros. D é igual ao número de notas de 10 euros. Dada esta informação, com estas variáveis, será que podemos representar matematicamente as pistas do enigma? Concentremos-nos na primeira pista. Posso representar esta pista? As 900 notas de 5 e 10 euros? Posso representar isso matematicamente? As 900 notas de 5 e 10 euros? Bom, qual será o número total de notas? Será o total de notas de 5 euros, ou seja, C, mais o total de notas de 10, que é a variável D. O total de notas de 5 euros, mais o total de notas de 10, dá o número total de notas. Isto será igual a 900. Então, esta afirmação, a primeira pista do enigma, pode ser representada matematicamente assim, se definirmos as variáveis como fizemos. Eu defini C para 5 e D para 10. Agora passemos à segunda pista. Será que podemos representar esta? Conseguiremos representar esta matematicamente, dadas estas variáveis que definimos? Pensemos separadamente nos valores das notas de 5 e de 10. Qual é o valor total de notas de 5 euros? Cada nota de 5 euros vale 5 euros. É 5 vezes o número de notas de 5 euros que temos. Se tivermos uma nota de 5 euros, teremos 5 euros. Se tivermos 100 notas de 5, teremos 500 euros. Basta multiplicar o número de notas de 5 euros por 5 para obter o valor total de notas de 5 euros. Vou escrever isso. Valor das notas de 5 euros. Usando a mesma lógica, qual é o valor das notas de 10 euros? O valor das notas de 10 euros é 10 vezes o número de notas que tivermos. Valor das notas de 10 euros. Então, qual será o valor das notas que temos? Será igual ao valor das notas de 5 euros mais o valor das notas de 10 euros. E o gigante diz que esse valor é de 5.500 euros. Então, a soma destes dois números dá 5.500 euros. Esta segunda afirmação pode ser representada matematicamente através desta segunda equação. Agora temos duas equações e cada uma delas tem duas variáveis. Usando apenas uma delas, não conseguiremos determinar os valores de C e D. Podemos encontrar várias combinações que dão 900. Mas também podemos encontrar várias combinações que, feitos os cálculos, dão 5.500. Portanto, usando separadamente cada uma destas equações, não é possível determinar C e D. Mas, como vamos ver nos próximos vídeos, se usarmos ambas as informações, se dissermos que há um C e um D que têm de satisfazer ambas as equações, é possível descobrirmos a solução. A isto chama-se sistema de equações. Isto é um sistema de equações. Vou escrever sistema de equações.